Olha, nós começamos falando sobre as manifestações de 7 de setembro, primeiro as nacionais, isso porque em discurso nas celebrações do Dia da Independência, Bolsonaro falou de luta entre o bem e o mal e alfinetou ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Paraná, os atos em apoio ao presidente também foram registrados. Além do presidente da República, as celebrações em Brasília contaram com a presença de ministros, de Estado e também de autoridades. O Palácio do Planalto estima mais de um milhão de pessoas que se reuniram na esplanada dos ministérios para comemorar o 7 de setembro. Durante o evento, Jair Bolsonaro discursou e destacou a recuperação da economia, a criação de empregos, além da queda no preço dos combustíveis. O presidente ainda reforçou em seu pronunciamento a proximidade da eleição e de uma luta do bem contra o mal. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão! O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara Federal, Arthur Lira, preferiram não comparecer a essa cerimônia. Bolsonaro, entretanto, lembrou dos outros poderes durante o discurso. É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui a origem das leis que mudam o nosso país. Muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Além dos tradicionais desfiles do Dia da Independência, diversas cidades do Paraná também registraram atos de apoio ao presidente da República. Nós temos imagens. Quem estiver nos acompanhando pela live consegue assistir. Em Cascavé, os atos em apoio a Bolsonaro ocorreram em frente à Câmara de Vereadores e também na região da Praça da Bíblia. Usando camisas da seleção brasileira ou se vestindo de verde e amarelo, várias pessoas se reuniram nos locais. Na Praça da Bíblia, os manifestantes também fizeram carne assada e serviram aos condutores dos veículos que passavam pela região. Na capital, os apoiadores de Bolsonaro se concentraram no bairro Centro Cívico. Vestindo roupas também verde e amarelas, os manifestantes gritaram palavras de ordem em defesa do presidente e contra o Supremo Tribunal Federal. Os organizadores do evento usaram um guindaste para erguer uma bandeira do Brasil e, durante a mobilização, quatro caminhões de som se concentraram nos arredores da Praça Nossa Senhora de Salete. Em Londrina, também teve manifestação pela liberdade realizada por apoiadores do presidente da República. De acordo com a Polícia Militar, 400 pessoas participaram de uma carreata pelas ruas da cidade. A saída foi em frente ao prédio da Prefeitura e a chegada foi no Parque Neibraga, na Zona Oeste. No centro da cidade, os manifestantes se reuniram com bandeiras e faixas de apoio a Bolsonaro na rotatória que liga as avenidas Higienópolis e JK. Em Maringá, o principal ponto de encontro dos apoiadores do presidente da República foi em frente à Catedral. Em um carro de som, algumas lideranças de movimentos de direita realizaram discursos em favor do governo federal. Também durante a mobilização, cerca de 50 tratores percorreram algumas ruas da cidade com bandeiras do Brasil. Ainda foram registradas mobilizações em favor de Bolsonaro nas cidades de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Toledo, Humuarama, Cianote, Guarapuava e Paranavaí. A primeira coisa a se dizer é que as manifestações levaram muita, mas muita gente para as ruas. Estava olhando aqui as imagens agora, enquanto a Bia falava na live das manifestações aqui no Paraná, todas lotadas. Eu nunca tinha visto uma tratorciata, nem sei se existe esse termo. Então a gente trabalhadora que levou o seu meio de trabalho, inclusive para a rua, para demonstrar apoio ao país. Todo mundo com verde e amarelo ali, nas cores da bandeira, na roupa, no enfeite dos carros, dos tratores. Enfim, aqui em Curitiba muita gente, as imagens mostraram ali. Fazia tempo, Pedro, eu cubro manifestações há muito tempo, porque eu não via tanta gente nas ruas ali na região do Centro Cívico. Eu conversava, inclusive, com o nosso repórter aqui da Jovem Pan News, o Eric Mota, que cobriu a manifestação ontem à tarde. Ele falava, olha, Mark, tinha gente da prefeitura ao Shopping Miller. Para quem é aqui de Curitiba, são aí cerca de um quilômetro. Gente entupindo essa rua por cerca de um quilômetro da prefeitura ali, da rotatória da prefeitura, até o Shopping Miller. Isso é muita gente. Então, as manifestações deram o tom que uma parcela dos brasileiros defendem, sim, o país. Eu tenho percebido, Pedro, e aqui eu vou me estender um pouquinho, para fazer até uma análise sociológica sobre isso, que o brasileiro, ou para a população, tem recuperado um amor à pátria. Em um movimento parecido com o que acontece nos Estados Unidos, lá eles têm muito apreço aos pais fundadores. Eles se conectam muito a isso. Olha, a nossa raiz está aqui. E quando a gente comemora o 7 de setembro, é isso. É a gente reconhecendo, nesse momento ficamos independentes, nós queremos recontar a história. E isso é um movimento brasileiro, não é do Bolsonaro. Você veja que ontem, ontem, o Brasil reinaugurou um museu histórico, que é o Museu do Ipiranga. Ficou lindo em São Paulo, não tinha oportunidade de ver ainda. Vi pelas imagens da televisão, quero ir lá, que é um lugar histórico. Ficou nove anos fechado. Isso não é Bolsonaro. Reinaugurou agora, terminou a obra, porque é uma obra artesanal, de restauração, enfim. Então, isso é um simbolismo, e eu quero só usar esse, poderia usar outros vários, de que o Brasil está se reconectando à própria história. Esse movimento é muito importante e só traz benefícios. Um povo que conhece a própria história sabe decidir o seu futuro. Então, é por isso que é importantíssimo esse momento. Sobre o Bolsonaro em si, eu estava olhando aqui, até com o Pedroso, as manchetes dos veículos hoje. Vou ler três ou quatro aqui. SiteWall. Juristas veem possível crime eleitoral de abuso de poder de Bolsonaro. Outra manchete. Bolsonaro esquece ataques ao sistema eleitoral e troca xingamento por vaias amorais. Outra manchete. Candidatos rivais planejam ofensiva contra Bolsonaro no TSE por atos de 7 de setembro. Outra manchete. Bolsonaro sequestra a Dia da Independência, pede votos e ataca Lula e pesquisas. E assim elas vão. Nenhuma manchete dizendo que o Bolsonaro colocou um milhão de pessoas em Brasília. Que o Bolsonaro encheu dez quadras da Paulista. Que havia milhares de pessoas na ola de Copacabana. Que as manifestações se espraiaram pelo país todo e foram grandes em boa parte delas, como aqui em Curitiba, por exemplo. Então, infelizmente, parte da mídia esquece o fato. Quando um jornalista vai cobrir uma manifestação, um dos primeiros itens que ele levanta é o número de pessoas. Você pode odiar o Bolsonaro. Você pode amar o Lula. Ou você pode odiar o Lula e amar o Bolsonaro. Ou você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas o fato é fato. Ou não é? Olha, tantas pessoas estavam lá. Tá no primeiro parágrafo, que a gente chama de Lidy. Tantas pessoas compareceram. Aí quando não tem certeza, a gente coloca assim, ó. Os organizadores dizem tanto, a Polícia Militar dizem tanto. Nenhuma matéria fala. Porque tentam esconder aí com as narrativas o que o povo mostrou nas ruas. E mais que isso, eu estava assistindo um canal de notícias, aquele famoso, ontem, Pedroso, antes das manifestações, e um dos comentaristas dizia o seguinte, olha. Se as manifestações forem pequenas, Bolsonaro está morto. Se elas forem grandes, a chance de acontecer uma desgraça é muito grande, porque são pessoas aí extremistas, vai ter confusão, vai ter baderna, vai ter troca de tiro, vai ter lixeira queimada, vai ter bomba. O cara errou em tudo. Não aconteceu nem uma coisa, nem outra. Mas desde que essa era a expectativa de muita gente. E as manifestações foram ordeiras, pacíficas, deram um recado democrático. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. O Brasil conversou com ele mesmo. É claro que tem muita gente que não foi, porque não gosta do Bolsonaro, ou porque acha que é um ato político. E as pessoas têm o direito de achar o que elas quiserem. Agora, nós temos que fazer a análise correta das coisas. As manifestações foram gigantes, ordeiras, pacíficas, o pessoal juntando lixo depois da manifestação, Pedroso. Quem apostou no pior, perdeu. E para terminar aqui, vamos reconectar as coisas. Se vendia uma narrativa que ontem seria o começo do golpe, Pedroso. Essa narrativa que vem de que o Brasil está à beira de uma guerra civil, começava ontem. Tanto é que o Supremo reforçou segurança, escondeu ministro nessa logística que fizeram lá para defendê-los. Não teve a nada. Teve povo com família na rua e com verde e amarelo. Foi muito bacana o dia de ontem. Olha, manifestações absolutamente ordeiras, enormes. Eu vi fotos. Eu quis comparar, Marcos. Eu olhei a foto, por exemplo, da Esplanada dos Ministérios de 21 e eu olhei as de ontem. Impressionante. Impressionante. A percepção visual é que você tem mais do que o dobro de pessoas na manifestação de ontem do que você teve no ano anterior. Então, quando você olha aquela orla de Copacabana, quando você percebe quantas pessoas estavam ali, o tamanho que foi, a quantidade de pessoas aqui no Paraná, Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, opa, é gente que não acabava mais. Gente que não acabava mais. Então, a expectativa de que de alguma forma, de que de qualquer forma, você teria um enfraquecimento político do presidente, isso não aconteceu em momento algum. Momento algum. Então, assim, me perguntaram, algumas pessoas me mandaram mensagem, qual é o saldo que você faz das manifestações, dos atos do 7 de setembro, da comemoração do bicentenário? Opa, você teve uma vitória política absolutamente explícita do presidente da república. Nenhum outro ator político, Marcos, consegue, convocando, né, sistematicamente, colocar essa mesma quantidade de pessoas na rua que a gente viu ontem, em tantas capitais, simultaneamente. Você não consegue acompanhar isso e nenhuma outra força política. E sobre a reclamação que parte da mídia fala em relação à bandeira nacional, aos símbolos nacionais, sabe o que me parece? Olha, durante todos os outros governos, esses símbolos nacionais, eles ficavam lá, quietinhos, escondidos, esquecidos. Então, quando outros atores políticos utilizam isso, eles se incomodam. Mas era porque esses símbolos, a bandeira e tudo mais, estavam, de certa forma, ali, abandonados, e agora que eles são utilizados, não somente por uma força política, mas principalmente pela população brasileira que quer voltar a ter orgulho do seu país, aí eles se incomodam. Então, assim, o saldo, você teve uma vitória política, sim, Mark, você poderia ter outros desdobramentos, mas foi absolutamente pacífico, e você tem, sim, ali, um confronto, agora, da narrativa, entre de algumas pesquisas, de alguns veículos de imprensa, com o que a gente pode assistir presencialmente ontem, e o discurso foi bastante moderado. Quem apostava, como você falou, no enfrentamento agressivo, de desconstrução, pôde assistir, inclusive, o reforço ao respeito à Constituição e, principalmente, a confiança na democracia. Então, esse é o saldo que eu enxergo de ontem. Essa questão do discurso é importante, Pedro, porque daí o pessoal pensou lá o embrochável e colocou como manchete, mas esqueceu de fazer a análise do conjunto do discurso. Aí o pessoal pinchou lá, porque ele deu o recado indireto para o STF. O presidente, quando toma posse, ele promete defender a Constituição. Então, o que o Bolsonaro falou ali foi o que ele falou em 1º de janeiro de quando ele tomou posse. Olha, vou respeitar e honrar a Constituição. Quer dizer que todo mundo que está fora da Constituição tem que ser puxado para dentro dela. Então, não tem nada de novo, não é nem novo. Ele fez um discurso retórico ali, mas o pessoal tentou achar o famoso pelo no ovo para poder falar alguma coisa. É importante falar também, Pedro, que é inevitável fazer aqui uma comparação. Nós tivemos as manifestações, em alguns casos elas foram geminadas, a manifestação cívica com a política, como lá em Brasília, mas aqui em Curitiba, não. Aqui em Curitiba, o desfile cívico aconteceu, por exemplo, de manhã, com os militares desfilando, com as famílias indo lá na Cândida abriu assistir tudo isso, e à tarde foi o ato político, eles foram separados. E nos atos políticos, a gente pode traçar um paralelo, eu vou usar a minha capital onde eu vivo aqui em Curitiba. Tinha aí muita gente, vocês viram nas imagens, lá no centro cívico. E tinha pouca gente no chamado Grito dos Excluídos, que aconteceu na periferia da cidade. Então, se for por tamanho de movimento político de ontem nas ruas, me pareceu que um lá estava muito maior que o outro, o Grito dos Excluídos tinha muito pouca gente. Então, a esquerda tentou também levar a gente para as ruas, e me parece que não foi muito feliz, Pedro. Não conseguiram, não conseguiram. Eu tive a curiosidade também de olhar a agenda de campanha de parte dos candidatos da esquerda, dos outros candidatos, eles não conseguiram fazer atos públicos. eles se contiveram ali, Mark, em fazer manifestações no Twitter. Não tiveram, sabe, aquela coragem de ir para as ruas nos atos de 7 de setembro, pedir votos, expor, manifestar o seu apoio à pátria. Nem nas suas, nem nas suas bases eleitorais. Você viu o Ciro Gomes lá no Ceará, saindo? Nada. Então é isso. O Ciro se escondeu em Minas, fez um discurso lá, que foi lá reconhecer os inconfidentes. O que é legal, mas não é verdade, né, Pedroso? Para! Para! Fica feio! Fica feio! Tá? Então, assim, a gente tem que reconhecer que esses candidatos, eles não conseguiram fazer campanha no dia do bicentenário. Isso é fato. Eles não conseguiram. Não conseguiram nenhuma manifestação própria e não se sentiram confortáveis em ir nas manifestações, nas celebrações cívicas. Esse é o fato. Agora, a interpretação disso é, será que esses candidatos, eles se descolaram de parte da população de forma tão sensível que eles não conseguem estar ali? É o que me parece, Mark.